Você que procura os melhores resultados e quer causar melhor impacto no mercado que atua, a AG1 Comunicação é a solução. Trabalhamos com assessoria de imprensa, design conceitual, promoção de eventos, serviços gráficos, vídeos institucionais e marketing digital. Desenvolvemos as melhores estratégias para você alcançar seus objetivos. Ligue 3042 1235 ou nos encontre nas redes sociais, Facebook e Twitter. AG1 Comunicação. Nosso negócio é promover o seu. Hello people, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser um vlog, um vlog de um evento que eu estou indo agora, que é um evento que vai acontecer lá no Flamboyant, na FNAC do Flamboyant, que vai ser o encontro dos youtubers goianos. Então eu vou participar, lógico, e eu estou indo pra lá. Então se você ficou curioso e quer saber o que vai rolar lá no evento, vem assistir juntinho comigo! Gente, estou aqui com a Bela Rizzer, sou a Bela Rizzer, do canal Bela Rizzer. A FNAC vai deixar o link aqui embaixo, tá bom? A FNAC vai deixar o link aqui embaixo, tá bom? Oi gente, estou com essas lindas aqui, está aqui só na Bela Rizzer. Vamos tomar a FNAC também? Pode ver, tá aqui também. Apresenta o vlog de cada um mês. A TAMI. O vlog da TAMI.com.br. O meu é o Pérez.com.br. O meu é Julia Galvão.com.br. O meu é Papo Rosa, Fernanda Medeiro. O meu é Papo Rosa, Fernanda Medeiro. O meu é Papo Rosa, que é papo de belezinha. O meu canal é falar de beleza. O meu é Rosa e tudo isso. Na verdade, a beleza também, em geral, eu coloco muito amor no meu canal também. Fala bem pertinho, senhora, só vou isso aí, ó. Então, continuando. Eu procuro aprecer vários temas no meu canal. Eu falo de beleza, como eu disse, moda. Moda barata, principalmente. Falo muito de China. Falo muito de feira, né? Goianos aqui que entendem que tem feira em cada esquina. E Papo Rosa surgiu como um sonho, assim, como todo mundo que sonha, né? Em ter um canal no YouTube famoso. E eu idealizei esse nome, porque realmente abrange todo o universo feminino. Por isso que é papo. Você que faz o canal, edita, tudo sozinho. Tudo. Eu tava morrendo com invejinha branca do pessoal do Nerdista. Que inveja é branca. Que inveja é branca. Porque é muito interessante você ter ajuda, né? Pra editar, pra produzir, pra fazer cinegrafo. Tudo. Eu não tenho nenhum tipo de ajuda. Eu faço tudo. Edito, eu posto, eu filmo, eu foco minha mão e foco a minha mão, mas ao mesmo rumo vai atacando. Vídeo selfie. Tudo, tudo, tudo. É bem só eu mesmo. Então, Paulo, fala aí pro pessoal de como é que funciona. Qual que é ser um dos maiores YouTubers de Goiânia. O cara tem uma responsabilidade grande, viu? Como é que é, você tá falando? Dos maiores YouTubers de Goiânia. Ah, valeu. Qual a sua pergunta? Desculpa. Obrigado. Bom, eu tenho um canal de games. Eu comecei o canal dia 8 de dezembro de 2000, alguma coisa. Eu sempre esqueço. Mas vai fazer quatro anos agora de vir esse dezembro. E eu sempre, minha paixão sempre foi videogame. Sempre gostei bastante. Então, quando eu tive a ideia de criar um canal, na época, eu falei, cara, tem que ser games, porque é o que eu manjo, o que eu curto e tudo mais. Na época, eu trabalhava, eu fiz alguns trabalhos na Interativa, então eu tinha vontade de ser no futuro, sabe? De rádio. Achava legal, era o carinho da galera e tudo mais. Então, e infelizmente, assim, por alguns motivos eu não pude. E aí, eu fico. E aí, eu fico. E aí, eu fico. Oi, eu sou a Aline, eu sou a Aline. Eu sou a Aline, eu sou a Aline, eu sou a Aline. E aí, eu sou o Cavalindelas. 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 aqui em todas as blogueiras que vão se apresentar agora, vai! Oi, calma! Tem o irmão de blogueira também! Tem o irmão de blogueira aqui! Eu sou a Bruna, meu blog, Pequena Magrela. Juliante, eu só tenho o canal do YouTube, Juliante Batista, com dois T. Eu sou a Paula, também só tenho o canal do YouTube, Paula Melody. Eu sou a Patrícia, pai, Patrícia, que é a Magra, o canal, o blog... Tudo! A vida! Eu sou a Fernanda e pode parecer confuso, mas é a Fernanda Medeiros do YouTube, Papo Rosa. E o Instagram é o blogue Papo Rosa, mas é dos seus. Então, beijão! Tchau! Oi, gente! Estou aqui com a Kemi, ela fala o blog pra vocês. É Kemi Libertini, eu sou do blog Patrícia Esperta, que o Instagram é NeniBertini. Sigam ela, tá bom? Beijo! Gente, cheguei em casa do evento, estou mortinha da Silva de tão cansada e morrendo de fome. Vou aqui tomar meu suquinho de acerola e comer uma roladinha de queijo, porque eu estou morrendo de fome mesmo. Tipo, ai, você trouxou. Conversar e tirar foto e brincar, tudo isso me dá muita fome, sabe? Gasta muita energia. Espero que vocês tenham gostado do vlog. deixe um comentário aqui embaixo falando se vocês acompanham uma das vlogueiras que apareceu no meu vlog. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado mesmo. Um super beijão e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!